Música Oi meu amigo Evandro, boa tarde, boa tarde. Estou falando daqui do litoral sul de São Paulo, Mongaguá, litoral sul, Baixada Santista. Eu quero te falar que eu não perco um dos seus vídeos, adoro. Sou de Januária, tá? Sou mineirinha, com muito orgulho. E apareça por aqui pra você fazer uns vídeos também daqui do litoral pra levar pra ir pra Januária. Beijão, fica com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais. Meu abraço a todos vocês. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós estamos aqui na loja Alma Barranqueira, a principal apoiadora cultural do canal Sertão Gerais, pra convidar vocês a darem comigo um passeio mais detalhado em uma cidade que está completando seus 160 anos de emancipação política. É a minha, a nossa Januária, que quem conhece não esquece jamais, jamais, tá bom? Está fazendo aí seu centésimo, sexagésimo aniversário. Acertei ainda, ô Romano? Então, como eu disse, estamos aqui na Alma Barranqueira e vamos dar partida a um passeio bem tranquilo aqui, final de tarde. O calor aqui nesse comecinho de outubro e está uma brabeza só. Mas nós vamos ali mostrar pra vocês conhecerem um pouco mais dessa pequena e acolhedora cidade aqui nas barrancas do Rio São Francisco, no norte das Minas Gerais, Brasil. Vamos lá comigo? E esse programa do aniversário de Januária conta também com o apoio cultural do Bar e Lanchonete Ponto X, aqui na Praça Getúlio Vargas, bem no centro da cidade. O Ponto X já se encontra funcionando normalmente todas as noites. E tem também o Disque Entrega, que é 3836214242. Bar e Lanchonete Ponto X, apoiando o canal Sertão Gerais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.